Quem precisa de atendimento no pronto-socorro infantil do Hospital Geral de Linhares precisa dividir espaço com as abelhas. Isso mesmo, com as abelhas. Uma colmeia se formou nesta sexta-feira no teto, logo na entrada por onde todos passam. Durante o tempo em que a nossa equipe de reportagem ficou no local, o susto era constante. Susto maior foi para Leonardo, já que a sua filha, a pequena Alice, é alérgica à picada de abelha. Já tomou picada, já tivemos que vir no hospital, então acho que eles têm que tomar providência rápido para resolver essa situação. Segundo José, que aguardava por atendimento, as abelhas tomaram conta do teto por volta do meio-dia desta sexta-feira e que funcionários do hospital já haviam sido avisados. O pessoal aí dentro chamaram o corpo de bombeiro. Teve até uma pessoa do corpo de bombeiro aí, olhou, só que também falou que não oferecia risco nenhum, que só se mexesse e tal, mas não fizeram nada para atirar daí, não. Eu acho que eles estão esperando que algo de ruim aconteça, para depois vir resolver. Eles parecem que não tem juízo. Um monte de criança aqui dentro, com chamas de abelha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.